Eu já... Nem começou já to puto, sabia? Mano, mas eu também to puto com o Vaquim... Drizzy aí, ó. Por que você tá puto comigo? Não, porque você tá mandando aí a música errada, mano. Não... Descanta não, mano. Vai tomar tag no vídeo aí. Tá igualzinho a música original, mano. Perdão, perdão. Dá uma depois na edição lá, inverte o... I could wish right now! I wish, I wish right now! Right now! Ah, vai tomar no seu cu que você foi de recruta, seu filho da puta! Vai tomar no cu, cara... Procura uma ranked e vai cagar, mano. Não é possível, velho. Opa, eu achei. É embaixo, né? Não vou nem sentar meu drone, não. Ai, errei! Errei o tirinho no pé, amigo! Cadê você? Opa, recarreguei. I wish right now! I wish right now! I wish right now! Ih, tem um tiro no cu do cara! Ai, ninguém vai achar meu drone aqui, moleque. Porque meu drone está caminhando do lado. Eu tenho um adversário lá do lado da B, mano. Spawna aqui comigo, spawna aqui comigo. Não tem ninguém aqui. Ah, sai spawnando desse lado também. Não, eu vou spawnar com você, porque você não vai ficar muito legal. Fizeram um reforcinho ali, ninguém veio pra cá. Você não pode ver mulher. Eu fico muito emocionado com esse drone da Twitch, mano do céu. Bando do céu. Como é que eu pego ele? Princesão... Princesão, já ruxa aí, princesão, que não tem ninguém. Confia na Cal. Só vai ter caderno objetivo. Eu vou garantir meus... Tomei no cu. Tomei no cu. Droga, perdi meu drone, filha da puta! Vai, princesa. Ninguém mexe no meu drone. Aqui, mano. Ó, o cara entra na range pathway, velho. Iiiiiiii... Caramba, eu só vi o quanto caindo. Esse é o que eu chamo de bocão. Já entrou, Drizzy? Esse é o que eu chamo de bocão. Ah, mas não. A direita é do lado da bomba. É do direito e do lado da bomba. Deixa eu entrar aqui. Ô, nofax, olha por cima aí. Ô, Drizzy, pera aí. Eu vou atacar aquele. Pera aí. Direita é do lado da bomba. Ative o drone de choque. Bomba, alguém tem que olhar as coxinhas. Bomba, um carinho na perna do bomba. O drone da noite é bomba. Ué, tá tudo morto ali, sério. Não canta a direita. Achei, achei. Atrás da bomba. Dei o choque e ele vai se mover. Ele vai se mover. Ele vai entrar em choque. Larguei as costas. Eu quase dei o bocão no cara. No cara. Puta que pariu. Nossa, tomando tiro da onde, Jesus? Que isso? Olha o rei. Olha o idiota. Se a gente não planta na B, mano. Ah, não sei se ele vai entrar ainda. Isso aqui vai dar uma merda. Ah, eu dei o bocão. Nossa, eu tinha que iria dar uma merda. Deixa eu ver que ia dar uma merda. O Hulk tá lá na salinha da ligação. Não tem um buraquinho ali. Aí voa pro garoto, boa garoto, boa garoto. O Hulk tá lá na salinha da ligação. Aí mesmo, pra direita, mais pra direita. Aí vai pra direita. Aí vai entrar esse buraco. Oh, louco! O outro está na sua direita, estou vendo ele rastejando. Oh, louco! Ele estava, ele estava? Estava não, estava lá do outro lado do mapa. Esse aqui, olha. Olha essa, olha essa, olha essa emocionada aí, olha. Falei! Calma, mano. É acabar lá. Nem pá. Mas eu não vou... Não vou mais roxar, não. Ah, Estarinho, vamos lá? Eu ouço o Estarinho falar isso há sete anos já. Não, não, não. Não, 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 não. Você mandou, mentiroso. Desde que a gente jogava dois, o Estarinho ficava, não, não vou roxar, não. Aí lá estava ele, ele morrendo. Não, você falou assim, pode roxar, pode roxar que eu garanto. Não, mas eu garanti, pô, eu matei o cara lá para você, mas daí você entrou no bomba. E o outro está na direita? Estarinho, vamos fazer um rewind aqui. Eu falei, Estarinho, pode entrar aqui que só vai ter cara dentro do bomba. Aqui na bomba. É, para onde você foi? Dentro do bomba. Ah, então, princesinha. Mantenha a área e as bombas protegidas. É? É termosão. É termosão. É termosão. É termosão. É termosão. Os inimigos localizaram uma bomba protegida. É termosão. Ó, vocês podem olhar lá em cima do HUD, que eu e o Nopak estamos bem. Não é Nopak. Por que vocês tomaram dano aí para caralho? O que aconteceu? Porque o Nopak está usando uma bomba na minha cara. Ah, Nopak, isso é sério? Eu sou burro. 10 segundos. Um não é fácil. Não dá uma hein. O Drize, bora fazer aquela? É que é emoção. Eu achei um drone aqui. Bora, vai, 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 vai. Dei aquele bocão, dei aquele bocão. Também, também, também. Agora vai de volta. Dei bocão e sai correndo. Pau no cu de quem está lendo. Só tinha dois? Um de cada lado. Ó, Drize, pode me dar aquele dock aí para me compensar pelo bocão que eu dei, vai. Ah, que delícia! A gente vai recuperar mais vidro na cabeça. Já sei, deve ser de dock. Olha lá. Até o menininho aí, velho. Olha o menininho. O bolotito. Até o bolotudinho. Bolotudinho, bolotudo. 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 Para aqui, para o outro lado. Aonde? Na porta ou na escada? É, na porta. Na porta. A vez de ver o drone dele. Iiii, é o tweetzinho, é o tweetzinho. Tá aberta a porta? Tá. Ah, eu tentei, né, queridos? Falta a gente perder PC um cara, hein? Oh, não! Bitches! Tá todo mundo god demais. Só o Nofax tenta me matar. Não, o Nofax tá voltando agora. Calma, Nofax. É assim mesmo. É, Nofax. Tem que fazer assim mesmo. Por isso pega na cintura e acaba. Ah, não quero com esse cara não. Pode vir, pode vir. E acaba, acaba, acaba logo. Alguém vai querer jogar de Black Beard? Acaba, 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 acaba logo. Acaba, acaba, acaba logo. Vagaba 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 logo Vagaba logo Pum Queria ter uma explosão no final dessa música, né? Sempre que esperar uma explosão Vai ser cabalógrio e faz um Pum Precisamos encontrar a bomba Bora, mano O seu Drone achou uma bomba Vou dar uma força pro Partido Vou dar uma risadinha Nossa, olha isso, na moral Ainda bem que eu não pedi, hein. Nufak, cheguei, cheguei, Nufak. Eu cheguei e perdi o drone. O que aconteceu? Deve ter entrado o drone. Onde é que eles estão, gente? Eu nem vi. Embaixo? É embaixo. Que azar da porra. Vocês não conseguem ver o drone da Twitch, né? Cinco segundos. Não. Eu tô aqui dando choque no cu de todo mundo. O desativador está seguro agora. Você localizou uma... Tomei no cu. Ah, miada. Ele te pegou? Tomei, tô com cinquenta de vida. Bom, eu não vou fazer mais nada não. Vocês que se virem agora. Caguei. Eu vou usar o meu drone pra dar mais choque nos cozinhos. Ele deve estar em cima, mano. Não tá não. O meu drone tava ali. Não? Se ele passou pra cozinha lá, puta que pariu. Metiu uma Climori. É o Doc. A bomba foi localizada. Prosseguir com a atimação. Mano, tem uma aqui, ó. Nesse pique. Eita, porra. Ele tá ali ainda? Tá. Deitado? Sai, 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 filha da puta. Matou? Não, não tá mais lá não. Não. Ai, costa as costas dele. Ah, ele tava assim. Caralho, ele tava bem na frente. Boa, matou. É o que importa. Eita, o gordinho aí, rapaz. Caralho, velho. Ele tá aí, hein? Tá bem só mirando, Nuffaxo. Atrás do seu bagulho aí. Vai do seu bagulho embaixo. Vai do seu bagulho embaixo. Tá aí, Nuffaxo só? Nuffaxo, vai do seu bagulho aí. Você pegou o kit lá, ou é, Sterling? Aí, Sterling. Ó, você viu, né, Nuffaxo? Vi. Tem granada, Nuffaxo. Cozinha ela, joga lá na beira de... Não, não, não. Cozinha ela um pouco. Não, o que você tá fazendo, minha Nossa Senhora? Ah, ele não tá nada. Ele tá do lado da porta, querido. Congela... Cozinha ela um pouco. Isso. Cozinha ela um pouco. Cozinha, cozinha, cozinha. Ah. O... Jager. Tem que dar uma recuada aí, pegar o detetivador. É, um bandidão aí, vai comer. Usss. Já mandou um falou estéril. Caralho. Porra. Nossos aliados foram eliminados. Ele ficou... Ele passou o round inteiro atrás daquele bagulho que é varável e a gente não matou. Por isso pega na cintura e acaba. 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 Agora nem adianta marutar, viu? Tchã. Filhão. Tem uma coisa que adianta nesse jogo. É marutar, entendeu? Nem que você morra. Morra rico ou morra tentando. Boa, Vati. Olha o sonho do maluco aí. Serâmica malística. Um sonho hemafrodita. Vamos expor essa... Lá de parede? Arame farpado, ok. Pensei que eu tinha visto alguma coisa ali. Mata-lo! Mata-lo! Vá galera. Federal refugada ali. E aí Lili, será que vai? Aumentar vigilante de bombas. Os inimigos tem os ativador. Oi? Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Tá vendo, deu certo não, viu? Drede, só pra avisar aí. Aqui não nasceram não. Eles nasceram na frente da escada. Ali onde pode ir para o maruto. Estéreo, nosso caso aí, estéreo. Relaxa, princesinha. Mandei mal nessa câmera, mandei mal. Cadê a galera, mano? Pessoa pegar na cintura e acabar. Tem dois hook, hein? Precisamos. Quem tá na cabine aí? Ah! Opa, que susto, viado. Eles tão vindo por dentro aí, na fax, que eu vi um drone da Twitch aí já. Ó, ninguém na escadinha aberta aí. Opa, identifiquei alguém. Ah, um cara lá no fundo, ó. Marquei ele lá, tá lá. Tem outro ali, tem um glass ali. Os caras tão mega longe. Ó, e tem um embaixo agora da escadinha aí, ó. Vai subir a escada agora, ó. Qual escada? Subindo a escada. Aquela escada que dá logo de cara aí pro objetivo. Ah. Porque eu queria muito comer aquele glass ali, mas eu tô com muito medo de dar a cara ali e tomar. Onde tá lá? É aquele que você marcou na direita? É, tá. Eles tão atrás do caminhão de bombeiros agora. Tem dois atrás do caminhão de bombeiros. Não, eles mudou, eles mudou. Mudou, um deles tá vindo por aqui. Tem um na escadinha subindo. O glass tá lá no fundo mirando, véi. Caramba, eu tô pegando ele já. Peguei o glass, peguei o glass. Boa, caralho. Boa, mano. Nossa, linda, Driss. Vai tomar no seu cu. Ó, os outros dois agora tão perto da escadinha. Alguém matou o cara da escadinha ali? Os dois... Ah, matou. Ah, mano. Que porra é essa? John, John, John. Lá dentro do avião, nem cheguei a ver ele, mano. De cima, cara. Ah, levei o meu bracinho antes, filho da puta. Os dois lados ao longo tempo. A Twitch tá vindo por dentro. Vai ter que bater errado, nego. A Twitch não. A Twitch tá vindo por dentro. Rodrigo, pega a câmera aqui de baixo. Pega essa câmera que eu coloquei aqui em baixo. Ah, filha da puta. Tá dando uma atira antes de chegar. Putzão. O cara foi marotar. Eu matei o cara do nosso time. Por isso eu peguei na seguida e acaba. Se terem em cima, tá clear aí? Acho que tá. Ah, a gente tá vindo por dentro, hein. O cara tava na escada. Ah! Pode ver o ar aí, pra que se eles passarem você vê, mano. Faz um buraco aí nessa parede. Rebondo carregadores! Tá onde, Pati? Ah! Ó, a Twitch tá tudo dronando. Deu um tiro nessa Twitch, meu. Eu emocionei, velho. Eu vi a som. Ó, na escada que vem... Ó, a Twitch na cozinha. E tem um vindo da escada lá de baixo. E pela cozinha também. Vai vir dois aí, Pati. Dois aqui? Aham. Tá aqui. Tá no corredor já. Aí, errei. Pati, foi aí, Pati. Tá aparecendo a ponta da armadela aí. Ela voltou. Tinha um agente aliado. Tá no corredor. Não deu. Não secaram. Tô meio dos dois lados, tiro. Podia ter corrido pra direita. E se pegava os dois na linha resta ali da porta. Ó, mal. Jogou muito, velho. E acaba. Ó, galera. Até desanimou. Até baixou aquele hype que a gente tava. Acabou. Bom, vamo lá, time. Vamo ganhar, time. Vamo jogar, serinho. Vamo. É, eu fui brincar de glass. Eu sou um idiota. E ai, o cara pode morrer. Meu puto comigo mesmo. Cuidado pra eu tomar uma barotada. Tomar uma barotada. Como sempre. Pelo menos o patient é honesto, né, mano? Precisamos encontrar a bomba. Pega o cara, dois dedos no teu cu No meu? Tá Não vai por debaixo do sofá que tem uns carros mirando ali Não vai por debaixo do sofá, sai A Samsung tentou tirar do ar os vídeos que tinham o mod do GTA que transforma a C4 no celular deles Por causa do celular que explodiu lá e o Retube não deixou não Falou que não vai tirar não Mas é longe Tomar no cu né mano, se puder Não, e os vídeos viralizaram Tô com medo do cara que eu vou tirar Ah não, o nego faz um vídeo que estoura Aliás, o nego faz um celular que estoura Aí a galera faz piada e os caras ficam bravos com o cara do vídeo Eu odeio muito esse spot É muita vontade de dar o cu Eu sei que um mongo vai aparecer Tá só esperando dar a minha cabeça Nossa! Nossa! Vai Drizzinho, Drizzinho Posso correr na janela de novo, filha da puta? Carrega aí, rega aí Tá bugado Preciso recarregar Eu tava sambando aqui na janela Peguei ele no toque mevoi Ô Drizz, dá cover aí Deixa eu jogar um drone lá Pera aí Cover pra que lado? Pô, do lado da porta né Que é o jeito que você já tem como pegar Ah tá, não Eu já quei que você... Calma aí Sterell, calma aí Sterell Não vai não Dá uma segurada aí Ó, passou um cara dentro do... Bombado tá clear, gente Bombado tá clear É só entrar e plantar Eles não tem buraco na... Na A pra B ali Tem, tem, tem buraco Tem buraco Tem buraco O cara se moveu lá Drizz, consegue dar a correr pela janela aí? Estou olhando forte Estou olhando forte Estou olhando forte Estou olhando forte Os dois estão olhando bomba, eu acho Então A tá limpa, abrir Tem cara aí dentro Tem cara aí dentro Peguei o dock Acabou Poxa Ó, é foda né mano É só a gente jogar um pouquinho sério A gente vai precisar parar de brincar um pouquinho A gente joga um pouquinho sério E dá certo É um negócio de louco Acelera aí Me beija então se você me ama Ih, caralho Ih, tá porra Começou a putaria Vai começar Não tem que trocar o que, querido? Não é assim que funciona a vida não Fala alta aí, ó Eita porra Ainda mandou uma ordem Nossa, cara O que que ele falou? Aaaaaaah O que que aconteceu? Eu não li, eu não li Ele mandou o que no chat? Me conta Fala alto aí, porra Fala alto no cu da sua mãe Aquela gorda Pior que ele falou que a família Ele chamou a família dele pra... Mantenhado Não nos protegi Brincadeira, querido Ficar med não Ficar med, ficar querido não Fala Essa granadinha explode a parede, mano? É, não faz Esplode ou não? Tecnologia Explode paredinha, explode tudo Ela faz um buraquinho maneiro, não faz Querido, eu explode eu também, né? Boa, não faz Não, você Você é a única função bacana dessa granada E não você Ah, eu não gostei, não faz Queridões Eu tô a fim de meter umas câmeras Mas eu preciso de ajuda Alguém pode descer aqui? 10 segundos e contando Quantos aqui é o motivo? Eu preciso que... Feche as portas depois que eu... Depois que eu jogar a câmera, entendeu? É muito rápido, peraí Pai Ah, fecha a porta Au, 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 au Olha isso Eles descobriram Porra, peraí Duas câmeras colocadas Porra, bloqueada Vai matar um já? Eu miei aí aqui, ó Matou bem aqui Glass ficou meu? Ah Ó, ó, achei dois aqui no andar de baixo ali ó Hum, da cabine, calma É só chegar na cabine Ah, não dá, não tem ângulo pra chegar na cabine aqui Ah, eu atirei na cara dela, mano Porra Pô time, não foi ficado nada, hein Olha isso, ela levou um tapa na testa, velho Que isso, mano? Ah, o cara do nosso time caiu, mano Entra por baixo, entra por baixo, hein Por baixo? Ah Ah, é que eu tava lá na... embaixo da asa do avião Entra por baixo, não é isso Peraí, olha pela janela, olha pela janela Mais pra direita, na frente da asa, na direita Caminhão da direita Ó lá, ela tá lá ainda, ó Direita, direita, atrás do caminhão Ó lá, ó, tá vendo? Tá Tá meadaço, né Se você botar a cara aí, você vai morrer Subindo a escada Vai na direita pra esquerda Se for da direita pra esquerda, você pega Ela tá mirando na... na esquerdinha Ah, não vou não Vão te detetizar Se atipular na porta Sua posição foi comprometida Pô a escada, mano Matei, matei já Dá pra pegar, Drizzy, da porta? Ó, tô marcando ela lá Ali, ó, tá atirando em mim, ó, dali, ó É a única que tá fora, mano É a única que tá fora, mano O resto é vindo tudo por dentro É a única que tá fora, mano Ela tá de AUG Corri, 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 corri Tô muito longe É a única que tá fora É a única que tá fora Faltou um Fortify aqui Você tem ou o Sterion? Tem aqui Vem aqui dentro Fortifica aquela parede ali Só pra os caras não conseguirem estourar aquele lado ali Gente, a Ashe e o Blackbeard estão por dentro, hein Eles estão por baixo Eles estão por baixo, inclusive A E.K.O. entrou embaixo também Ah, agora ela tá indo pra escada Por que não Não Os caras estão indo pelo miolo aqui, pelo meio Veio um drone Boa É, agora os outros dois estão por dentro Tem mais ninguém nem escada, não Tem mais ninguém nem escada, não Nova câmera ativada e operando Ó, ó, o Blackbeard descendo da cabine Tá entrando cozinha É Blackbeard, no Fox Não ruxa ele não, não ruxa ele não Espere ele ver Relaxa, relaxa, gente recua Recua, Sterion Não emociona, a gente tá com mais Ó, ele entrou cozinha Aí ele e a Ashe Aí ele e a Ashe vão entrar cozinha Eu tenho câmera, eu tenho câmera Não precisa emocionar, não Fecha a porta aí Os dois entraram cozinha junto Entraram os dois cozinhas juntos já Vamos avançando Passou É Blackbeard não, Fox Volta o objetivo, mano É, ô, Denise Deu uma câmera aqui no corredor Ó, apareceu, apareceu Tá os dois no corredor Boa, bad smoke, bad smoke, bad smoke E por munição Tem mais smoke? Joga uma no corredor Ai, roxou, roxou, roxou O outro tá lá no fundo Tá lá no fundo, estéreo Não dá cara, não dá cara Serinha, não põe a cara, Serinha Ai, explode, 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 explode Pode estourar, pode estourar, pode estourar Pode estourar, pode estourar Boa, boa, boa Tô marcando ele Boa, estéreo Jogou demais filha da puta Os inimigos foram eliminados Caralho Boa, time É, é só jogar certinho, velho Caralho Não tem segredo nenhum essa porra, mano É sério, time, vocês são muito ruim O time do cara é foda Tô, como é que é? Batendo palmação Tô, como é que é?